É isso aí galera. Boa noite a todo mundo. Estamos aqui ao vivo para fazer uma live aí, para fazer a demonstração de uma contribuição. Antes de apresentar o nosso colega que vai fazer a contribuição e vai deixar mostrar a tela dele com tudo sendo apresentado, vou mostrar aqui o site oficial do TestFest, então phptestfest.org. Lembrar que hoje ele tem a versão em português do Brasil, é só você acessar aqui e tem todas as informações em português. Se você é de um grupo de usuários aqui no Brasil e ainda não colocou o seu grupo para organizar um evento, use essa opção aqui, organize um evento, organize um TestFest. E todas as outras opções estão aqui também. Lembrar que a comunidade brasileira, phptestfestbrasil, está no Telegram. E esse daqui é o endereço da comunidade. Então, p.me.phptestfestbrasil. Além dele, a gente está agora com o canal no YouTube e a ideia é que todas as comunidades brasileiras aí que quiserem gravar os seus eventos que estão acontecendo, publicar aqui no canal ou de alguma forma fazer um link aqui com o canal do YouTube, pode fazer também. Se você não se inscreveu ainda, pode se inscrever e compartilhar para mais pessoas também. E lembrar que algumas das ferramentas estão sendo colocadas aqui também no GitHub, dentro dessa URL do phptestfestbrasil. Então, uma máquina virtual vagrant, para quem quiser utilizar a máquina virtual vagrant, está aqui pronta para ser usada. Máquinas, perdão, uma ferramenta escrita em cima do Docker, que é o phptt, também está disponível aqui para quem quiser utilizar. E é isso. Vocês podem, depois, tirar mais dúvidas com o pessoal a partir do Telegram, que eu já mostrei aqui atrás. E vamos para o que a gente tem que apresentar de verdade. A gente está com o Guaraci aqui. O Guaraci participou ontem do evento no PHPDF. Guaraci, se apresenta aí rapidinho e depois o espaço é todo seu, por favor. Ok, tudo bem. Boa noite, pessoal. Meu nome é Guaraci. Atualmente, eu sou desenvolvedor full-stack no grupo Prasal. Atuando diretamente no grupo de inovação da empresa. Trabalho especificamente com PHP e JavaScript. É isso, eu sou a fonte de hoje. E sou da comunidade PHPDF e nesse momento a gente vai fazer o foco de alguns testes que a gente realizou ontem no PHPDFest aqui da comunidade. Legal. Partilhar a minha tela. Ontem, o evento, você estava lá presencialmente, né? O que você achou da edição aqui em Brasília? Então, foi bem bacana, foi bem esclarecedor. A gente partiu do princípio zero, digamos assim, né? Desde o maternal, da instalação e configuração do ambiente. E, no geral, o que eu posso dizer é que meio que uma chamada para todo o pessoal da comunidade, para participar, para começar a contribuir com a linguagem também. Você tem uma... Você parte do início, né? Literalmente. Você já não pega o ambiente para configurar. Você começou literalmente do zero. Bacana. A gente ainda não está vendo sua tela, agora sim. Só que, tipo, eu... Peraí, eu vou ter uma segunda tela aqui. Eu acho que foi. Legal, estamos enxergando a tela completa aí. Está parecendo um terminal, né? Sim, exatamente. Legal, que na pasta que a gente fez, eu queria fazer alguns testes. As funções do PHP que foram testadas, foi a DZone Code, a STR2Time, o Vardump e a ZipOpen. Todos os testes básicos. Aí, para criar esses testes, você utilizou aquela ferramenta PHPTT ou você criou na mão? Foi criado com a PHPTT. Legal. Pode mostrar um deles aí? Sim, sim. É que a gente sabe que hoje o intuito aqui dessa apresentação é mandar o pull request. Então, os testes já foram feitos, já, né? Depois que o teste foi feito, ele foi validado, ele foi verificado com as ferramentas. Mas a gente vai mostrar aí também um dos testes feitos, né? Vai lá, cara. Então, aqui tem o clone da tela PHPTT. O instaladorzinho dela, né? E o diretório da QZ. O arquivo de revinho dela, né? Ela ainda trabalhamos aqui em sua configuração, quando você faz o teste. Ele pega o PPTT de direito, né? Você passa a função, o nome da função. Assuma o NG, F estre Pegou a função. O tip dele. É o básico, né? Basicamente é isso, passa esse comandinho que eu generei com a função, depois, basicamente foi assim que eu criei esses testes que tem aqui. Legal, aí a criação, perfeito, aí eu queria que você mostrasse, se você puder, um dos arquivos que foi gerado, que você criou, né? Então, acho que está rolando perfeitamente o PHP, o Vardamp, o Vardamp, o Vardamp, o Vardamp, o Vardamp, o Vardamp, o Vardamp basic, o PHPTT. E... Se você vir aqui no PHP no nome do arquivo ele é no PHP ele executa a saída lá do arquivo só abrindo aqui na IDE vamos verificar breaking water e a gente adicionou esse cabeçalho de créditos legal nome mesmo a edição a versão da comunidade e também a data basicamente seu arquivo virado eu passei um array um array variável e simplesmente dei o vardump dele e aqui foi escrito a saída esperada o array destrinchado ele gera essa partinha aqui dentro dela tem alguns arquivos dos outros testes aqui no vardump em basic pega o ptt que é basicamente quase aquele mesmo arquivo tem o diff opa aqui estou no no open esse aqui mais assim vou pegar o comando que tem no meio da cabeça para reexercitar o teste só um minutinho agora sim posso aproveitar e pedir mais uma coisa sim perfeito está perfeito aí você está mostrando para a gente antes de mandar o request o teste que você fez você mostrou a ferramenta também eu já queria aproveitar e mostrar que a ferramenta pega ptt ontem aqui a gente explicou sobre ela está no vídeo de ontem ela está com um instalador um pouquinho mais mais fácil né ele já traz todas as suas atualizações necessárias eu vou te passar ela aí no chat e aí eu ia pedir para você acessar lá a página o pessoal vai ver você acessando e aí você pode rodar o instalador o pessoal vai ver como também está fácil fazer a instalação correto é esse aí mesmo né aí lá embaixo ele tem a parte de instalação agora que é uma linha só aí no mudando a cor né o pessoal já perfeito legal é sempre bom lembrar que ele está rodando um bash um shell script diretamente ali da internet então é sempre bom você validar o que esse código está fazendo antes de rodar né aqui no caso eu e o Guaracir já sabemos o que tem nesse código tranquilamente está rodando mas se todo mundo for rodar um bash aí direto da internet toma esse cuidado mas perfeito ele já fez aí a instalação a atualização da ferramenta então em uma linha só você tem essa ferramenta PHTT aí na sua máquina se você tiver Linux ou Mac né se você tiver no Windows talvez dê algum tipo de problema mas chama a gente ali também no Telegram que a gente vai ajudar quem tiver com dificuldades a fazer funcionar também beleza cara você mostrou o teste você mostrou a ferramenta o que que você queria mostrar mais aí o teste rodando sim só rodar o teste então o caso pega a PTT né o nome do teste no caso começou a rodar aqui embaixo dá o relatório de testes perfeito se o teste falhou o número de testes o número de testes passado um teste mesmo esse mesmo teste passou basicamente é isso né bacana bacana então eu acho que a gente pode ir agora então para a parte do pull request a ideia do Guaracir aqui é que ele fez vários testes e ele pode continuar fazendo mais outros testes né uma das perguntas que a gente ficou durante o evento aqui no PHP qual teste deve ser criado né para qual função deve ser criado para o que a gente vai criar teste porque criar teste ok a gente já sabe o caminho mas para o que do PHP a gente vai criar testes e essa discussão ficou no ar né o Rodrigo Prado o Rui Opa lá de São Paulo ele deu algumas dicas ele deu um caminho que a gente poderia seguir a gente eu digo as comunidades que estão participando do teste-feste né que talvez fosse trabalhar nos testes que estão falhando a suite de teste do PHP lá no site oficial do PHP tem uma suite de teste que alguns uns 14 mil testes que ele roda estão com falha talvez a gente pudesse trabalhar em cima deles né numa evolução aí do nosso trabalho mas a forma que a gente preferiu fazer lá no evento presencial no PHP PDF foi teste simples né então pegar uma função que a gente sabe como funciona e minimamente fazer o teste para ela né então só para a explicação mas por que vocês estão testando o harddump ou qualquer outra função aí mais simples né é porque a gente sabe como é que ela funciona e a gente gostaria de fazer um teste para ver como o processo está funcionando então a gente aprendeu o processo funcionando criou o teste executou esse teste com a ferramenta PHPTT ou na máquina Vagrant ou do jeito que você quiser validar esse teste validou o teste ele executou terminar o ciclo mandando por request quando a gente aprender a fazer isso né esse processo completo esse ciclo completo a gente está pronto para fazer o teste e o ciclo para qualquer contribuição dentro do do test e dentro de testes para o source né agora sim beleza então assim qual que é o ponto agora então vamos lá colocar o teste onde ele deve ficar eu ia pedir para você agora sim abrir um Windows Explorer aí é brincadeira né você está no método abrir o Finder porque para mim é mais fácil e acho que para o pessoal ter a visão aí dos arquivos vai ficar um pouco mais fácil e aí essa pasta foi uma pasta que você criou e todos os testes que você estava gerando você estava gerando aí dentro correto né sim exatamente legal agora a gente vai entrar no fluxo vai padrão qual é o fluxo padrão quando a gente vai fazer uma contribuição open source é pegar o repositório que a gente quer fazer a contribuição é pegar o repositório do GitHub original onde a gente quer fazer a contribuição né então eu acho que você já tinha feito o clone aí na sua máquina né agora sim também se eu não me engano sim tá vamos tentar mostrar para o pessoal o caminho completo que acho que vai ficar legal ter essa gravação aí né sim 1.0 mesmo beleza então qual que é o caminho completo bom a gente saber qual que é o repositório original para qual a gente vai fazer a contribuição é minha sugestão para você agora é abrir o site do phptestfest porque o phptestfest.org tem o link e aí a pessoa que está começando agora vai ter o caminho completo aí né só para mostrar aqui beleza então perdão esse é o site oficial do phptestfest tem a versão em português agora se você puder mudar lá até para a versão em português mostrar para o pessoal que os dois estão funcionando né legal e onde que você vai pegar o repositório original para onde a contribuição vai ser feita ali naquele link começa aqui perfeito então no começo aqui ele vai ter toda a explicação sobre o testfest em geral sobre os grupos né você pode ir passando um pouco porque mais para baixo ele vai ter o repositório original então se você tem em casa e quer começar a fazer quer saber de qual repositório que você vai pegar né você vai se basear ele está escrito aí nesse bloco como funciona então quando iniciar os trabalhos faça o fork do repositório está escrito aí o repositório do testfest foi criado o repositório para o testfest perfeito esse é o repositório original do testfest base quando a gente vai fazer uma contribuição open source num repositório que está no GitHub ou no GitLab ou em qualquer Git server aberto aí qual é o padrão que a gente costuma fazer apertar no botão fork botão fork a gente vai trazer ele para a nossa conta né para o nosso usuário dentro do GitHub e a partir dali que a gente vai fazer as contribuições então agora você está fazendo o fork do repositório original para a conta dele para a máquina dele para a conta dele esse é sempre o primeiro passo depois desse passo o Guaracy o que ele vai confirmar que ele está na conta dele então se ele subir um pouquinho lá aparece Guaracy a Lima e diz embaixo de qual repositório que ele está sendo forcado que é o original da onde ele está trazendo mas garantiu que ele está na conta dele o passo em seguida a tocar agora é pegar isso que está virtual e trazer para a máquina dele o trazer para a máquina dele é o git clone então ele pega a URL de clone escolhe uma pasta no computador dele onde ele vai fazer o git clone pode ser qualquer pasta e aí o git vai fazer esse processo esse repositório hoje do source do PHP ele é um repositório um pouco grande se eu não me engano ele está com 200 200 mega no total então assim é um pouco grande para fazer isso a primeira vez mas a gente vai deixar ele fazendo mas tem aquela vantagem do git você faz isso uma vez só aí você vai baixar o repositório completo uma vez só todas as próximas contribuições que você for fazer em cima desse mesmo repositório ele vai estar menor perdão ele não vai estar menor mas ele vai baixar só a atualização ele só vai sincronizar com as últimas mudanças com os deltas que tem que foram atualizados no repositório virtual então na primeira vez ele vai demorar um pouquinho mais nas outras vezes ele não vai demorar mais tanto assim e aí Guaraci esse é mais ou menos o fluxo mesmo né sim legal então está aí nos 30 minutos está fazendo perfeito agora se você usa git você está usando aí na linha de comandos né você tem alguma ferramenta que você costuma usar que você recomenda de interface gráfica para o git ou você costuma aí mesmo no terminal geralmente utiliza o mesmo terminal bacana mas não a mão mesmo aí quem for fazer a contribuição fica à vontade de usar a ferramenta que for mais adequada para o seu trabalho no terminal na ferramenta CLI o git cliente é o mais simples na teoria porque você não precisa de nenhuma ferramenta adicional para fazer a utilização mas se você tem mais facilidade com alguma ferramenta gráfica você também pode utilizar hoje a maioria das ideias dos editores de texto bons e para desenvolvimento já tem também uma interface para git embutida ou você pode usar alguma outra ferramenta de interface gráfica de git por exemplo no Windows e no Mac o Source Tree da Atlassian é um que eu recomendo bastante eu uso muito que é uma ferramenta gratuita mas tem uma série de outras ferramentas de interface gráfica se você que for fazer a contribuição achar interessante então vamos seguir aqui com o terminal mesmo então o primeiro dos comandos é o git clone então ele está ali resolvendo os delta que a gente já falado como é a primeira vez ele vai trazer 100% dos deltas mas em alguns instantes aí a gente já começa a contribuição enquanto ele está fazendo isso Guaracir você não quer mostrar para o pessoal algum outro teste que você já fez? sim o teste que a gente conseguiu fazer o passo ontem foi o do do STR de time né dando aqui o comando para rodar o teste no caso eu pego phptt espaço teste espaço nome do arquivo .phpt e vai rodar o teste e esse teste foi gerado daquela mesma forma né você explicou mas ele gera só um esqueleto né você que criou quando você roda o teste ele cria essa pastinha pdp red e fica os arquivos vou abrir aqui novamente no editor vou colocar aqui meio que ao lado aqui no phptt tem aqui os arquivos gerados na sr to time né sr to time no caso tem o que php vado dentro aqui onde tem uma variável com uma determinada data com logo abaixo tem a variável no com um timestamp né e aqui embaixo ele roda o vardam passando essas duas variáveis quase chamando a função sr to time passando essa variável ou passando as duas aqui embaixo tem as saídas esperadas aqui em cima tem o mesmo cabeçalho que a gente viu no arquivo anterior isso no arquivo phptt php quer dizer phpt ele também gera o arquivo .php só espera ele rodar o teste aqui que ele vai gerar esses arquivos vamos trazer aqui pra frente enquanto ele roda acho que meu computador tá um pouquinho lento tranquilo vamos ver como é que tá o git clone lá enquanto isso a gente tava abrindo outras coisas só pra ganhar tempo tá no meio do caminho ok vamos lá mostrar o teste só pra não parecer que não tá acontecendo nada tá acontecendo sim né o teste tá sendo executado e aí só relembrar essa ferramenta php tt é uma ferramenta que pega esse arquivo e tá no seu sistema de arquivos da sua máquina que você tá utilizando e joga ela pra dentro de um container docker que ele cria o container docker naquele momento que você tá executando o teste então a hora que você apertou o enter ali no php tt teste ele subiu um container naquele momento jogou o arquivo pra dentro pra dentro do container né utilizando esses volumes executa o teste da forma padrão que o php executa o teste dentro desse container docker lá dentro do container docker ele tá executando uma função make test que é o jeito padrão que o php executa os testes no código fonte né depois que ele é compilado esse make test na verdade ele tá chamando um arquivo php por baixo dele que é o arquivo que chama run test .php quem tiver curiosidade pode acessar o código fonte do php e ele tem todo esse detalhe do que esse arquivo faz e quando ele executa o make test e traz o resultado ele cospe o resultado aí na tela e é esse que o o Guaracy vai mostrar aí então o teste terminou aqui de ser rodado e aqui embaixo a gente tem um pequeno relatório sobre esse teste ou seja ele executou um teste e aqui tem os testes que passaram um teste que passou se você vem aqui e dá uma olhada no arquivo executando php e o nome do arquivo perdão quando você diz o php o php que está instalado na sua máquina padrão não tem nada a ver exatamente não com o php local que você está utilizando nas suas tarefas diárias no caso aqui eu estou utilizando php 7.1 e você vê a saída aqui do arquivo no caso esse ponto phpt ele é um arquivo php vado em execução aqui dessas duas saídas no caso tinha duas linhas para ser executadas só para complementar o que você falou a respeito do arquivo do source do php eu tenho o iliconado aqui local eu vou só abrir aqui só para a gente dar uma olhada naquele arquivo lá a gente entende cara sem problema só um minutinho um abraço um abraço só um abraço um abraço essa parte ela é meio grande não tem diversos arquivos sim mas se você quiser mostrar pelo finder só o arquivo eu não sei até onde você quer chegar e depois você pode abrir o arquivo para mostrar espaço então 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 depois o ap ap pronto ele abriu aqui aqui mesmo pelo ato então quando você falar da engine que ele roda para encontrar os testes só para a gente mostrar aqui a do Vardump, que ele é uma função do PHP tem essa pastinha teste funk opa na arela tá lento, deixa eu ver se encontra aqui novamente pronto, ele abre aqui também no finder eu só não entendi a ideia agora sim, tenta explicar aí para mim só chegar naquela parte lá onde ele tem o arquivo que roda aquele teste referente a essa variável ou a essa função quando você diz o arquivo você diz o arquivo runtest.php ou você diz o arquivo que você criou não, o runtest legal aperta ctrl p aí no seu editor e aí vamos deixar ele indexar eu não sei o caminho do arquivo mas enquanto você está vendo aí eu vou tentar achar aqui eu vou lá no GitHub porque o GitHub tem essa função também então eu vou no GitHub no PHP source vou apertar a letra T e vou escrever runtest aí eu acabei de ver que ele fica na raiz cara ele fica na raiz do é um arquivo de quantas linhas? a gente mete um quadro e bastante, né? 3.004 linhas 3.003 aproximadamente aí você queria mostrar alguma coisa nele? o que é que é que é que é O makeTest, na verdade, ele fica dentro do arquivo makefile, é um arquivo que fica na raiz também. Qual o nome do arquivo mesmo? Makefile, tudo junto, aí ele tem algumas extensões aí, né, .global, .gcov, são esses arquivos, né, dentro de um deles tem o target, né, o make é um tipo de arquivo que a gente coloca target, seria as funções, né, as ações, as execuções que ele vai rodar. Então, dentro de um desses makefiles, eu não sei qual deles que é, mas dentro de um dos makefiles existe um target, existe um dos subcomandos, que é teste. E dentro de um desses três arquivos, né, dentro de um desses makefiles, quando o PHP é compilado, ele não tem mais só makefile.frag, .gcov, .global, ele cria de verdade um arquivo makefile, né, sem extensão. Então, e aí dentro desse arquivo existe um target, e um desses targets, que é um subcomando, né, é maketash. Dentro de um desses arquivos, se você buscar com ctrl f, né, run testes, você deve achar. Aí eu só não lembro que é run-testes, né, o nome do arquivo lá que a gente tinha achado. Eu tô vendo ali na sua aba, né, na última aba, é run-testes.php. Então, em um desses três caras, né, run-testes é o nome do arquivo. Então, em um dos makes, em um desses, desses aí, que eu não sei qual deles, né, ele chama o run-testes. Então, nesse makefile global. Então, sobe um pouquinho, que aí a gente tá vendo na linha 112 ali, o clean dois pontos. 112? É, então, só pra mostrar, o clean dois pontos, o clean é um dos targets. Então, o makefile é o quê? Ele é como se fosse um shell script e ele agrupa num target, que é um comando, um bloco de shell script, né. Então, esse clean, por exemplo, é um dos comandos. Isso, mas sobe um pouquinho, que provavelmente a gente vai ver subir, né, pro outro lado. Isso, a gente vai ver um target aí, provavelmente teste ponto, perdão, teste dois pontos, né, sobe mais um pouquinho, provavelmente é isso aí, ó. Na linha 90 e 88. Então, todo esse bloco aí que ele tá rodando, desde a linha 88 até, antes de ter o clean, tudo isso aí é o que o maketest faz. Quando a gente roda, a gente compila o PHP e roda na mão o maketest, ele executa tudo isso aí dentro. Se a gente não quisesse usar o maketest, por exemplo, a gente compilou o PHP na mão, né, porque a gente queria uma extensão específica, a gente queria uma configuração específica, a gente tinha essa necessidade e queria rodar com o maketest. É dessa forma. Compilou o PHP, roda o maketest. Ah, eu não quero usar o maketest, eu quero rodar o runtest na mão, que é aquele arquivo de 3 mil linhas lá que a gente viu. Perfeito. É só a gente olhar esse arquivo, ver essas 15 linhas aí que ele executa. Essas 15 linhas que ele executa são todas as pré-contaborações, os parâmetros, os argumentos, né, pra fazer o runtest, que é da linha 104 ali, rodar de forma adequada, né. Então, assim, é uma volta que é necessária, né, a linguagem PHP, né, é uma linguagem escrita em C, precisa ser compilada e tem uma série de configurações, mas a gente aos poucos tá conseguindo deixar isso um pouco mais palatável, né, pra quem só quer começar a fazer teste. E aos poucos a gente pode ir abrindo mais isso, né. Então, a ferramenta PHPTT, teste, ela executa isso daí de forma automática, tal, trazendo o seu arquivo do lado de fora pra dentro do Docker e rodando isso daí a gente consegue rodar de forma transparente, como se fala, né. A ferramenta PHPQA foi o pessoal do hardPHP, o pessoal do PHPSP com o pessoal do PHP Dublin da Irlanda, já tinha montado, a ideia também era essa, né, que deixe transparente, né, pras pessoas que querem começar a rodar só os testes, né. Cara, agora assim, eu acho que a gente falou bastante e o clone já deve tá feito, né. Sim, eu pergunto sim. Não, não tá em 40%. A internet tá meio grande. Não, mas tranquilo. É bom a gente vai colocando mais informações. Mas todo esse caminho, de novo, explicar o objetivo desse vídeo aqui é um pull request. E qual pull request que é? É um pull request do teste que tá sendo criado, pensando no test-fest, pensando nas contribuições aí desse festival, desse evento. E esse é o fluxo padrão que todo contribuidor precisa fazer. Então, o fluxo padrão que todo contribuidor precisa fazer é vai no repositório original, esse repositório original tá escrito lá no site do phptestfest.org, qual que é. Quando você acessou lá, pegou o repositório, abriu, ele tá no GitHub, né, fez um fork pra sua conta, né, apertou no botão fork lá no GitHub, ele é forcado pra sua conta. E o passo seguinte é pegar esse fork da sua conta, que tá só no GitHub, e trazer pra sua máquina local. E aí o comando é esse git clone que o Guaraci tá rodando aí. Guaraci, quanto... Qual é a velocidade da sua internet, cara? Era pra ser de 15 megas. Poxa, é bem. Mas, na prática, é um pouquinho menos que isso. Tá demorando. Mas tranquilo. Tranquilo. Mas tá rodando. O que a gente pode aproveitar esse tempo aí e mostrar mais? Deixa eu ver se tem alguém ali no grupo do Telegram. Tá mandando alguma mensagem. Correto. O Davi... O Davi Marcondes, que é de São Paulo, né, ele trabalha lá na Pagar.me, mandar um abraço pra ele. Ele e mais alguns colegas de São Paulo estão já marcando uma edição presencial do TestFest em São Paulo. Vai ser nesse sábado, dia 11 de novembro. Quem tiver condições de participar, procura aí o PHPSP, o grupo de São Paulo, eles que estão organizando. Vai acontecer lá dentro da empresa Pagar.me. Então, mandar um abraço aí pro Davi, pro Leonan, pro Luiz Felipe, e pra mais todos os colegas aí de São Paulo e da Pagar.me, que estão organizando o evento lá em São Paulo. Bacana. A gente já teve também eventos, a gente, quando eu digo, é as comunidades brasileiras, né. O pessoal do Paraná já fez o evento deles, se eu não me engano, foi em julho ou agosto. julho ou agosto desse ano, eles fizeram duas edições, se eu não me engano também, mas eles já fizeram edições lá no PHP Paraná. Foi bacana. O pessoal do Rio Grande do Sul também fez, já fez edições do evento presencial. E o PHP Rio Grande do Sul realmente fez duas edições. Eles fizeram uma edição ou mais pra fazer o setup das máquinas. Então, o pessoal que participou, instalou as ferramentas necessárias, aprendeu a compilar o PHP, aprendeu a criar testes, aprendeu o caminho básico pra deixar a configuração feita, né. E num segundo evento que eles fizeram linkados com o primeiro, o pessoal mandou a mão, né, realmente nos testes de verdade. E eles falaram que foi um formato interessante, porque gastou-se tempo no primeiro configurando máquinas, mas quando chegou na segunda edição, todo mundo já começou a mandar código, criar teste, mandar por request. Criar teste, mandar por request. Foi bem bacana. Aí, o outro grupo que a gente sabe que fez o evento foi ontem, né, o pessoal aqui do PHP DF, né, de serviço federal, teve também uma edição que aconteceu, a gente ficou o dia inteiro fazendo, né, num sábado. e aí, na parte da manhã foi passando uma visão geral, né, ajudando o pessoal com configuração, passando uma ideia geral sobre o evento, sobre os testes, sobre as ferramentas, e no período da tarde a gente pôs mais a mão na massa mesmo, né, com alguns testes sendo criados, alguns currículos já sendo mandados. E eu acho que uma forma bem interessante que foi utilizada é que a gente tinha uma sala de reunião com um cabo HDMI, né, pra ligar nos computadores bem grande. Então, a cada momento uma pessoa pegava pro seu computador e espetava na TV, todo mundo via ao mesmo tempo, ajudava, né, então foi um formato que eu achei bastante interessante. Então, semana que vem vai ter o pessoal de São Paulo, né, dia 11 de novembro, e tomara que mais comunidades aí brasileiras consigam também fazer seus eventos presenciais. E é isso. E aí, Guaracir, quanto já tá? 58% ainda. Então, enquanto ele faz esse fone aqui, talvez a gente pudesse recriar um desses testes aqui que a gente fez passar, né, só pra demonstrar o uso efetivo da ferramenta. Eu acho interessante, manda bala. Tá, vamos lá. Deixa só o meu clio rodar aqui, porque meu camarada aqui tá meio vento pro caramba hoje. Guaracir, posso então fazer um pedido? Sim. Eu queria mostrar a minha tela, até pra testar em uma máquina diferente. Sim, a gente estando utilizando o mesmo sistema operacional, cada um tem uma configuração diferente, cada um é uma máquina única, né? Certo. então, talvez fique interessante. Eu vou travar aqui na minha tela agora, pedir só pra confirmar que você tá vendo a minha, né? Sim, tá legal. Então, vou abrir o meu terminal aqui, aumentar um pouco a fonte e vamos lá. aqui eu fiz uma pasta da mesma forma que o Guaraci fez, uma pasta solta, né? Solta eu digo só pra testar a ferramenta, só processos serem gerados, verificados, testes estão sendo verificados e tal. Só lembrar que esse não é o processo do ciclo de contribuição. O ciclo de contribuição é vai no repositório original, faz um fork e clona. E aí, todos os testes que forem ser feitos, eles seriam feitos dentro da pasta do repositório forcado na nossa máquina que a gente clonou, né? Mas, mostrar que eu fiz da mesma forma que o Guaraci pra iniciar. Então, aqui eu vou mostrar alguns testes que eles já existem já. Então, tem esse teste 1, teste 2, teste 3, blá, blá, blá. Mas, eu vou fazer igualzinho o Guaraci feita. Primeira coisa, venho aqui no GitHub, na ferramenta PHPTT, vou rodar o instalador pra mostrar que ele tá funcionando também aqui na minha máquina. Então, enter e vamos lá. Com sucesso, ele aplicou as coisas. Perfeito. Eu vou rodar aqui um atalho que eu tenho, o SRC, que é só pra ele pegar o meu Bash Profile, o meu ZSH RC, meu Profile, e trazer ele novamente. Em vez de eu fechar o terminal e abrir de novo, eu rodo esse comando, seria o mesmo que quem usa Bash isource.bash.rc, por exemplo, ou quem usa ZSH, ZSHRC. Ok. Então, clear aqui. E agora, vou mostrar a ferramenta. Pega PTT. Qual era a sua ideia agora, se era criar um teste novo? Sim, sim. Era um teste sim. Pode ser qualquer uma das funções que a gente conseguiu repassar. legal. Então, PHP Generate, a gente brincou lá, vamos pegar alguma função que a gente saiba usar. PHP.net, com uma função que eu usar, sei lá, substring, substr, é uma que é bastante usada. Então, é sempre uma dica boa pro pessoal quando for fazer o teste da função, esteja com o manual da função aberta. Então, a função que a gente usa é essa daqui. E vou usar a ferramenta PHP.tt pra gerar esse teste pra gente. PHP.tt Generate. Ah, não lembro como é que eu rodo o comando. Se eu rodar só PHP.tt, ele mostra o help. Beleza. Então, tô vendo aqui PHP.tt Generate. Aqui ele tá mostrando que é opcional o lugar ou a pasta onde esse arquivo vai ser gerado. Aqui no meu caso eu quero que ele gere aonde eu tô mesmo, então eu poderia colocar ou ponto ou deixar em branco. É opcional, se eu quiser salvar na mesma pasta que eu tô, é só eu deixar sem nada preenchido. Parâmetro F. Parâmetro F, ele pede o nome da função que eu vou executar. Só lembrar que aí a gente pode passar parâmetro F e o nome de uma função ou a gente pode passar o parâmetro C com o nome de uma classe mais o parâmetro M com o nome do método dessa classe que seria gerado o teste, o esqueleto. Ok? Então, menos F o nome da função e o próximo parâmetro aqui. Esse é um teste básico, um teste de erro, um teste de variation. A gente vai criar um teste básico, menos B. E as outras parâmetros aqui são opcionais e a gente não vai utilizar pra esse esqueleto. Então, vou dar um Enter e só lembrar o que ele está fazendo. Pega PTT, tudo que ele executa, ele executa no Docker, no container Docker. Então, ele pegou esses meus parâmetros, jogou pra um container Docker, executou o arquivo, criou um arquivo lá dentro do Docker e trouxe pra fora. Se eu der um LS aqui, tá mostrando agora esse arquivo com o nome da função underline basic, porque é um teste basic. Vamos abrir no nosso editor e verificar. o que que tem nesse arquivo. Vou fechar. Opa, perdão. Aqui eu já tinha aberto essa pasta antes, eu vou fechar os outros arquivos aqui pra não confundir. E vou abrir só esse substring basic. Vou fazer um pouquinho pra cá. perfeito. Vou marcar ele como PHP. Ok, ficou um pouquinho mais fácil de enxergar. Então, lembrar, o que que ele faz o esqueleto, né? Ele gera o primeiro bloco que é obrigatório com o nome da função ou com uma descrição básica. Tá aqui funcionando. O segundo bloco que o esqueleto gera pra gente é o bloco file, que ele vem até aqui. Nesse bloco file é um código PHP que vai executar alguma coisa. E nesse bloco expect ou expect f ou expect rejex. Depende do que a gente vai testar. no caso, eu só quero expect. Eu quero que ele torne alguma coisa positiva ou válida. Então, eu deixo expect. Se fosse uma falha seria com f se fosse um rejex ou uma expressão regular que eu precisasse testar seria com expect e rejex. Vou deixar só expect. E esse é o teste básico, né? Essa informação básica. Uma dica que eu falo pro pessoal. Tô pegando aqui o PHP que tá na minha máquina que é instalado na minha máquina e sempre lembrar que os arquivos PHPT eles são arquivos PHP válidos ou deveriam ser arquivos PHP válidos. Vocês podem ver aqui que eu rodei ele deu o erro de notice deu stack trace ele deu o erro de notice deu o stack trace aqui. Então, é um arquivo válido mas esse aqui não tá porque ele só fez um esqueleto, né? Esse esqueleto aqui não tá completo. Vamos fazer o teste, então? Pra ele dar um resultado pra gente Igoracy em quantos por cento que tá aí? Concluiu. Concluiu? Então, vou fazer rapidinho aqui. String, por exemplo PHP teste teste 2017 2017 Start Eu quero que ele inicie a busca Então, só lembrar o substring o que ele faz? Ele corta um pedaço, né? Retorna uma corção da string com base no parâmetro de início e a quantidade de caracteres que a gente quer. Então, o start eu quero que ele comece do zero ou do um eu não lembro vou colocar como zero e a quantidade de caracteres eu pedi que ele pegue 3 4 5 6 7 clicar aqui vai ser mais fácil eu quero que ele vá até a coluna 20 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Eu quero que ele pegue 11 caracteres Beleza Qual que deveria ser o resultado disso? Se a gente der um vardump substring começando no zero, por exemplo nesse daqui ele vai trazer o conteúdo inteiro Então eu acredito que o esperado seja ele trazer o conteúdo inteiro Vai ser uma string e o conteúdo inteiro é esse próprio cara aqui e eu acho que é isso Eu não lembro se tem que colocar assim então vou chutar que seja desse jeito E o segundo cara ele só vai pegar a quantidade de caracteres que eu pedi pra ele rodar certo? string que eu dou no vardump né? E aí quantidade de caracteres eu acho que ele vai vir até aqui Uma forma então de verificar se isso vai executar é como eu falei a gente pegar o PHP lá na nossa máquina rodar o substring e aí ele mostra aqui pra gente Ele fala diferente ele mostra um string e ele dá a quantidade de caracteres que ele trouxe e em seguida ele faz a mesma coisa aqui então esse na verdade é o resultado então poderia vir aqui e mudar assim e poderia vir aqui e mudar assim pra lembrar legal agora na teoria ele tá rodando a mesma coisa nos dois só que aqui em cima nesse arquivo de teste ele tem um eco então lembrar aqui tudo esse bloco aqui que ele executar ele tem que ter a mesma saída aqui embaixo né? todo o resultado aqui desse eco eu também tenho que puxar nesse bloco expect mas vocês viram que é uma i de volta i de volta i de volta minha sugestão não é fazer dessa forma minha sugestão é ou você utilizar um PHP é Rappel né? esse daqui é o é o Rappel eu não sei como fala mas tá aqui ó read, eval, print, loop as linhas de comando do Python do Ruby de outras muitas linguagens elas entregam isso de forma fácil né? o PHP ele entrega se a gente rodar com PHP-A né? PHP-A eu acho que é interativo e a gente poderia ficar aqui rodando esses parâmetros né? então eu rodaria esse cara aqui esse cara aqui esse cara aqui mas a minha sugestão de verdade pra quem for rodar esses steps é usar esse site aqui ó que ele é o eval.org o que acontece se você usar esse eval.org você esse bloco você pega ele completo que a gente põe no na seção file lá a gente roda um botão aqui e ele já dá o resultado pra gente rodando em uma série de linguagem de versões de PHP ao mesmo tempo e tal tem umas vantagens mas o que é legal rodei aqui uma vez tudo na web não é mesmo ah não tenho PHP instalado na minha máquina peguei uma máquina novinha por exemplo sei lá então você pode usar esse site aqui que ele dá esse caminho pra gente vai resolver 100%? não, não vai resolver 100% ele não tem todas as extensões instaladas algumas coisas precisam de ter configurações locais mas esse site aqui eu sugiro que o pessoal use 3v4l.org então esse resultado aqui é o que tem que estar no bloco expect presentemente é o que a gente já tinha colocado já então vamos lá resumindo criei o teste php generate crio o arquivo crio o esqueleto depois de ele criar o esqueleto eu fiz as alterações que precisavam ser feitas depois que eu fiz as alterações que precisavam ser feitas eu testo o arquivo phptt nome do arquivo substring tá rolando foi um pouquinho mais rápido aqui do do Guaracy talvez o meu docker tá mais configurado tá mais bem configurado então a gente ajuda o Guaracy a configurar o docker dele mas rodou o teste número de testes 1 testes passados 1 e perfeito esse é o fluxo básico aí criando o teste criando os esqueletos e fazendo os testes numa pasta qualquer só reforçar pasta qualquer não é o jeito que a gente deve fazer no ciclo padrão então a gente fez isso pro pessoal começar a utilizar começar a fazer né pegar a base da ferramenta durante o evento mas agora é mostrar o ciclo de verdade e lembrar que o ciclo de verdade qual que é? é fechar com o pull request pegar o código fonte criar o teste pra fechar com o pull request agora sim vamos voltar pra sua tela compartilha aí já tá compartilhado né? sim perfeito então a gente já tinha feito só pra recapitular pegou o repositório original depois do repositório original a gente fez o fork dele na sua conta depois que a gente fez o fork dele na sua conta git clone perfeito? perfeito exatamente isso então agora você vai entrar dentro da pasta do clone da sua máquina legal então essa é a pasta você tem instalado o comando tree na sua máquina tree de árvore? não não tem problema o que o seu comando tree mostra? ele mostra quantas subpastas ele tem ele mostra os níveis do negócio abre o finder aí vamos pelo finder a gente pode mostrar no editor de texto mas o finder é um pouquinho mais rápido então a gente está aí no finder na listagem dos arquivos do Guaraci do repositório aí você pode perguntar pessoal quero fazer o teste sei como fazer sei como fazer da ferramenta onde que eu vou salvar os meus testes por exemplo Guaraci está fazendo var dump eu fiz da substring substr onde que eu vou salvar essa esses testes depende né ontem a gente teve uma discussão lá com os colegas participando do evento e a gente falou cada lugar pode ser em um lugar diferente cada teste em um lugar diferente a gente viu que por exemplo teste de extensões se você puder abrir aí agora se a pasta ext ext e abrir a extensão qualquer uma delas por exemplo qualquer uma mesmo não entendi pega uma extensão qualquer e abre ela perfeito a extensão curl por exemplo está na pasta ext curl e dentro dela tem uma pasta de testes então os testes da extensão curl estão dentro dessa pasta se for uma outra extensão qualquer extensão gd por exemplo estaria do mesmo formato vai ter uma pasta ext sobe o nível lá por favor a pasta ext aí na pasta ext tem a extensão gd por exemplo e dentro da pasta da extensão gd tem uma pasta de testes e assim vai legal então na teoria se você vai fazer teste para uma extensão é fácil você já sabe onde colocar legal mas o que a gente está fazendo não é teste de funções de nenhuma extensão específica são funções padrão do php aí a gente discutiu ontem e pensou que o melhor lugar para colocar elas é na raiz do projeto do projeto php então se você puder navegar lá agora se fecha a ext então na raiz do projeto tem uma pasta testes aí dentro dentro dela tem uma pasta funk e a forma que a gente pensou é aí dentro para colocar essas funções tá então ali a gente vê que tem uma in-outher por exemplo tem outras com um número meio solto né mas a gente meio discutiu que a gente vai mandar os testes nesse formato são os testes né os pull requests que a gente vai mandar de funções básicas né do php pelo menos nesse início aí para a gente começar a entender mais e conseguir fazer os pull requests a gente vai mandar nessas duas então raiz barra testes barra funk porque são funções do php e colocar aí dentro vocês viram que para extensões está lá dentro de extensões e dentro da pasta SAPI por exemplo abre lá também agora sim só para mostrar para o pessoal rápido SAPI por exemplo abre a pasta CLI dentro da pasta CLI tem uma outra pasta de testes que são coisas que na teoria só são executadas no CLI do php dentro da pasta SAPI CGI tem outra pasta testes que na teoria são só testes executados para o CGI né e assim vai na Apache do FPM e tal aí para o pessoal fica o desafio né entendam isso e fico com o convite para explicar para a comunidade para a gente onde a gente deve colocar os testes de forma mais adequada beleza agora sim então assim a gente já sabe onde vai colocar correto vai ser na pasta testes funk e aí agora a gente vai fazer o fluxo de verdade como o teste já tinha sido criado antes o que você vai fazer o teste já tinha sido criado antes você já tinha executado ele e validado então você só vai colocar esse teste que você já criou o arquivo né dentro da pasta correta vamos mandar uma de cada vez né certo barra testes barra testes barra funk e é isso aí não é só barra funk só ele já joga com o nome do arquivo que você está mandando aí você pode voltar para lá que o arquivo já vai aparecer e o arquivo já deve aparecer né legal ela está aparecendo lá legal bota para a raiz desse projeto cara no projeto eu digo pega ptestfest bota mais um aí dá um pwd aí para mostrar para o pessoal a pasta que você está legal essa é a pasta do clone né então a pessoa fez na máquina o clone essa é a pasta do clone é agora que a gente vai começar a fazer o fluxo aí na máquina então primeira coisa depois que você fez o clone você pôs o arquivo que você queria alterar né você vai fazer um branch toda a alteração que a gente for fazer comitar para mandar para o repositório central a gente não faz isso no branch principal o branch principal que eles colocaram para a gente é pegar ptestfest 2017 tracinho master né a gente não vai fazer alteração direto nesse branch porque fica difícil depois para a gente sincronizar as alterações com o repositório oficial então o que a gente vai fazer é criar um branch né e aí o comando para criar um branch você sabe aí né agora sim eu acho que faz sentido ser um nome baseado no nome da função que você está criando né talvez test vardamp alguma coisa do tipo é e é isso isso aí só tem o comando está errado lá a gente faltou no shake faltou o h né no ch e esse é o é o comando né então rodou esse comando você está num branch novo né com o nome que você deu o terminal dele mostra aí já a hora que ele está na linha sendo executado né mas é o comando git branch mostra todos os branches existentes né que estão ali na instalação dele no local no working gear dele e com asterisco mostra o que ele está naquele momento né o que ele deu o check out legal cara então se você der um git status agora ele vai mostrar as coisas que estão diferentes né opa bastante coisa aí diferente Oi sim bastante bastante qual que é o problema aí é porque o seu git não está bem configurado para não pegar essas extensões do sistema de arquivos né então acho que vale a pena fazer essa alteração todo todo o git a instalação do git ele tem o git ignore global se eu não me engano esse git ignore global ele fica dentro do seu usuário se você puder abrir uma outra pasta uma outra tab aí no terminal só para a gente resolver estou buscando aqui git ignore global onde que ele que ele fica tá eu não achei a pasta mas eu achei um comando do do git que cria esse esse arquivo então ele fala em qualquer sistema unix o comando que você vai rodar é esse aqui eu achei uma resposta no stack overflow cara então eu vou editar para você tudo bem bit config menos menos global e aí espaço core ponto exclude this file aí 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 tá certo aí espaço aspas simples aí till till barra ponto git ignore legal pode dar um enter esse 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 que ele fez ele fez para que qualquer projeto seu tenha exclua né tudo que tiver no git ignore nesse nesse caminho aí né nesse pé então abre o seu editor esse esse arquivo né é till né perdão basicamente ele é um novo arquivo assim é um novo arquivo aí nesse arquivo você vai escrever a exclusão que ele precisa fazer né muda de aba lá que acho que você vai ver o nome do arquivo né e aí dá um git status vamos ver se isso resolve legal legal então agora você só tá com arquivo de verdade que você precisa mudar e aí o comando git add primeiro né e depois você adicionou o arquivo é um git commit tem alguma mensagem específica o cabeçalho lá não aquele cabeçalho é pro é pro pull request né mas aí é interessante você use a convenção de mensagem de commit né a convenção geralmente é assim meio que indicativo ou imperativo né então por exemplo add espaço test for var dump por exemplo esse é um segue a convenção legal esse esse seu git aí parece que ele tá não não configurado né então já aproveita e faz a configuração só muda de de aba né pra gente deixar essa aba limpa aí né se você quiser copiar lá o o comando é se você quiser Esse último aí que ele sugeriu pra você fazer Roda ele, que é o Amand Não, esse você roda naquela lá Vamos ver o que ele diz Você tava usando o Sublime antes, né? Não, aqui Mas em algum momento você usou o Sublime Que ele tá dando erro aí, falando que o editor Sublime Que tá dando erro Acho que nem instalava o Sublime Vamos ver Dá um echo Espaço Cifrão Aí ele fica maiúscula Editor Então, em algum momento Ele colocou o Sublime Como seu editor Faz o seguinte, põe editor Não, não, é tudo em maiúscula Igual Não, tudo junto Põe em Vim Então vamos pelo Vim Beleza Dá um Enter E dá a setinha pra cima Põe aquele Git Commit de novo Vamos ver se ele vai funcionar Legal Aí, uma dica pra você Segura no seu teclado Shift E aperta o Z duas vezes Esse daí é um comando que o Leonardo Tumajan me ensinou uma vez Aquele WQ que a gente salva Shift ZZ ele salva e fecha o Vim Esse é um legal Então, tá feito o fluxo Então vamos lá A gente fez várias etapas aí no meio Depois a gente resume no final Mas tem que a gente já fez Clonou primeiro Perdão Forcou primeiro Depois que a gente forcou Fez o clone pra máquina Depois que a gente fez o clone na máquina Criou um branch Depois que a gente criou o branch A gente pôs o arquivo Que a gente precisava fazer a edição Pôs o arquivo que precisava fazer a edição Adicionou o arquivo E fez o commit Esse último ponto aí Que foi fazer o commit E agora ele tá só na sua máquina A gente tem que criar de verdade o pull request Pra fazer o pull request A gente tem que primeiro mandar ele Pro seu repositório Lá no GitHub E depois A partir do seu repositório no GitHub A gente abre um pull request Pra mandar da sua máquina Pro GitHub A gente faz um git push Ah, bom ponto Bom ponto Que faltou a gente fazer uma coisa Quando a gente vai fazer o git push aí É certinho que ele vai mandar pro seu repositório Mas faltou um ponto A gente acrescentar na nossa máquina O remoto Que é um apontamento Um link Um alias Pro repositório original também Por convenção No open source Como é que a gente faz? O origin é o nosso repositório É o nosso fork E por convenção O upstream É o repositório Da onde a gente fez o fork Da onde tudo surgiu Então vamos adicionar aí Um remoto pra ele Git Espaço remote Espaço edge Espaço upstream E aí E aí depois Como último parâmetro É a URL Do repositório É o original Perfeito Agora a gente pode fazer o push E o push E o push a gente faz pro original Perdão A gente faz pro origin Git push Origin E o nome do branch Que a gente tá trabalhando Perfeito E aí ele deve ser um pouquinho mais rápido Do que foi outra vez Porque é pouca coisa que ele tá mandando E agora você pode abrir o pull request Pra abrir o pull request Você vai no GitHub E o GitHub é inteligente Pra ver que você mandou Um push, né? Pro seu repositório Ele já aparece Em amarelo, né? Pra você mandar um pull request Então é isso Ali ele já é também inteligente Pra apontar pro repositório base Que ele chama O upstream Ele chama de base Ali, ó PHP community O head É o seu Né? Então Ele tá fazendo isso De forma correta O branch Que ele vai mandar É o seu teste Underline var dump Né? Na parte de baixo Ele tá se baseando No repositório Original Lá O PHP community No branch Master, né? E aí tá perfeito Ele fez tudo corretamente A mensagem do pull request O título É a mesma Que ele tá Que a gente fez no commit Né? Então ele já traz isso automático E aí agora Só vou pedir, cara Pra você abrir lá No Telegram Ou pegar Um outro exemplo aí De algum outro colega Que mandou pull request Você segurar o ctrl Apertar na lista De pull requests Ali, né? O command Perdeu Aí você não perde o seu Sabe ali em cima? Um pouquinho mais pra cima Que tem as abas, né? Code, issues E pull requests Não, pull requests Isso Aí segura o ctrl O command aí Só pra você não perder o seu E abre uma outra aba A gente podia pegar A do Qual que a gente fez ontem mesmo? A do Adriano, né? O Adriano foi o que a gente fez Teve essa mão em format É, a que a gente fez A última lá Foi a do Adriano A do Adriano de Vieira É a última mesmo 87, não é? Abre ela e vamos ver Como que tá A única coisa que tem aí De especial É a linha User Group, né? Esse é o combinado É o pedido Que o pessoal do TestFest.org Pediu Todo mundo que mandar Pull request Põe uma linha Aí do Do cabeçalho Do pull request Falando O user O grupo de usuários A comunidade Que você faz Faz parte Então Esse é um único ponto Especial aí Pra se colocar Então Tem a linha ali User Group E dois pontos Pega PDF Porque É desse grupo Dessa comunidade Que o Guaraci Faz parte Guaraci Manda bala Feito Feito Pull request Feito Se a gente Clicar ali Em files Changed Vai aparecer O arquivo Que o Guaraci Mandou Se puder Clicar lá Com todas as informações Com todos os créditos Que ele já tinha Colocado já Se a gente for Lá em cima Na parte de commits Vai aparecer Um commit só Porque a gente Tá fazendo dessa forma Simples e básica mesmo Cada teste É um commit Cada commit É um pull request E aí o Guaraci Mostrou que ele tem Outros testes lá feitos E aí Pra cada um deles Ele vai seguir esse fluxo Só pra fechar esse fluxo Agora Como ele já mandou Pull request Bota lá no seu terminal Guaraci Pra gente deixar A máquina Na teoria limpa Pra O fluxo começar de novo Qual o jeito De deixar a máquina limpa Pro fluxo continuar de novo Sair desse branch Voltar pro branch Principal E a partir do branch Principal Você A partir do branch Principal Você sincronizar Não é git branch Aí é git checkout Então Com o comando git checkout Ele muda de branch Quando ele usou Aquele git checkout Menos Menos b É porque ele já criou Checkout Ele já criou branch O branch automaticamente Git checkout É o comando do git Pra mudar de branch Então Ponto 1 Ele acabou de voltar Pro branch Correto Próximo passo Ele vai sincronizar Com o oficial Então Sincronizar com o oficial Ele vai fazer um Pull Ele vai trazer As atualizações Do oficial Então Git pull Pra qual branch O branch que ele tá Só faz uma coisa Pra reforçar Cara Git pull Espaço Nome do branch Que você tá Ah eu falei errado Perdão Git pull É Não é nome do branch É nome do remote Git pull Upstream Espaço O nome do branch Que você quer trazer Que ele vai mesclar Ele vai fazer o pull Aí no seu É o PHP É o nome completo Cara Não, não Não é esse não Só reforçar O que a gente tá fazendo Não é o test for dump É o que tá em vermelho Aí O PHP Test fast O que a gente tá fazendo Agora A gente mandou o pull request Esse ciclo acabou Esse ciclo acabou O que a gente tá fazendo Agora Pode tirar esses dois pontos Aí O que a gente tá fazendo Agora É Deixar O nosso repositório Da nossa máquina No repositório No estado limpo No estado limpo Pra começar de novo E começar de novo É fazer de novo O branch Colocar o teste Blá 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 Então deixar no estado limpo O que a gente faz Deixa o nosso Da nossa máquina Igualzinho O original E a gente deixa Da nossa máquina Igualzinho O original E quando a gente deixa Da nossa máquina Igualzinho O original A gente também atualiza O nosso lá do GitHub Pra esse comando Que o Que o Agora você acabou de rodar agora Ele deixou o nosso Igualzinho O original E ele vai fechar Deixando O nosso Lá do GitHub Igualzinho O nosso local Que é igualzinho O original Então git Push Origin E esse Esse PHP TestFest Não, não é o master Não existe master É isso daí E aí Agora você acabou De fechar o ciclo Então assim O que que As pessoas podem fazer Essa linha aí Que tá escrito Git checkout Pega pela A outra linha Git Pull Upstream E essa Última linha Git Push Origin Se eles foram Três linhas Essas três linhas Vão ser sempre executadas Quando você for deixar O seu repositório De um jeito limpo Pra começar de novo Então você pode até Criar um shell script Você pode deixar criado Aí no bloco Colado no bloco de notas No Google Keep E sempre rodar Esses três comandos Até de uma vez Porque eles sempre Vão ser usados Dessa forma Guaraci Eu acho que a gente Acabou, cara Sim, perfeito Guaraci Muito obrigado Pelo tempo Que você cedeu Pra gente A gente já falou Em 15 minutos A gente termina tudo Eu que agradeço Sim, pode colocar mais Então agradecer Muito mesmo O Guaraci Por ter dado as caras E ter se apresentado E é isso Quem tiver dúvidas Quem precisar De mais informações Eu sou o Rogério Rogério Prado Rogério Prado J O Nick Tô lá no Telegram Também Ajudando o pessoal Mas lá tem um monte de gente Mais que pode ajudar Todos nós aí Beleza? Até mais, pessoal Boa noite Boa noite Obrigado